No Brasil, nós já temos aí em torno de 150 doenças catalogadas, né, que já foram diagnosticadas, de doenças raras. Então, realmente, quando você fala de 6 a 8%, a gente tá falando de um número expressivo da população brasileira. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos falar de doenças raras, uma importante entrevista que foi feita no Revista Brasil, pela doutora Vânia Thier, coordenadora geral das pessoas com doenças raras, e a parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Na entrevista, participaram Anchieta Filho, âncora da Rádio Nacional de São Paulo, César Vatioli, âncora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Aécio Amado, editor da Agência Brasil. Vamos ouvir. No Brasil, nós já temos aí em torno de 150 doenças catalogadas, né, que já foram diagnosticadas de doenças raras. Então, realmente, quando você fala de 6 a 8%, a gente tá falando de um número expressivo da população brasileira que tem o diagnóstico já definido de doenças raras. Fora aquelas que não tem o diagnóstico fechado, né, que são sempre patologias com muitos sintomas diferentes, precisa cruzar vários sintomas para poder definir qual é a patologia. Então, nós temos uma estimativa de 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. Doutora Vânia, eu queria agora que a senhora falasse dessa websérie, essa parceria com a empresa Brasil de Comunicação. No que isso pode ajudar, doutora? Anchieta, essa websérie, né, nós estamos trazendo, tentando fazer uma mudança do olhar das pessoas, da sociedade, para as pessoas com doenças raras. Então, mudar o olhar que eu quero dizer é a gente parar de olhar para a enfermidade, parar de olhar para a doença e mostrar essas pessoas inseridas na sociedade. Então, a gente traz a história da Ana Carolina, vou chamar de Dudu porque ele é um parceiro da nossa secretaria, e a história da Sofia. Então, são três histórias que mostram essas pessoas inseridas na sociedade, estudando, trabalhando, sendo pessoas funcionais. Então, a gente precisa realmente olhar para essas pessoas e trazer essas histórias para que a gente possa ter um olhar para além da doença, né, que a gente fica muito olhando pessoas, olha, elas estão no caminho da assistência, de ir para o hospital, ou ficam inseridas nos locais. Mas não, elas muitas vezes estão do seu lado, no seu local de trabalho, ou andando no ônibus junto com você, mas eu posso ter uma pessoa com doença rara ali, mas que ela é inserida na sociedade, que tem a sua história, são funcionais, trabalham, estudam e podem contribuir também para a sociedade. Ou seja, são depoimentos de pessoas que têm essas doenças raras. Sim, sim, a Sofia, o Dudu e a Ana Carolina são pessoas com doenças raras, cada um contando aí um pouquinho da sua história, para que a gente possa conhecê-los e entendê-los. Nós estamos conversando com a coordenadora geral de pessoas com doenças raras, doutora Vânia Thier, falando a respeito dessa websérie, a respeito de doenças raras. Doutora Vânia, agora a pergunta vem do editor da Agência Brasil, direto de Brasília, Aécio Amado. A sua pergunta, Aécio. Bom dia, doutora Vânia, é um prazer falar com a senhora. E eu gostaria de saber o seguinte, essas pessoas são invisíveis. Fala também que elas não conhecem os seus direitos. Eu gostaria de saber da senhora, que é coordenadora geral das pessoas com doenças raras do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o que o Ministério tem feito para romper esses obstáculos, muitos deles até burocráticos, para que essas pessoas que são invisíveis tornem-se visíveis e tenham acesso aos direitos previstos em leis. O que é que o Ministério tem feito para tornar essas pessoas visíveis na sociedade? Aécio, muito obrigada pela sua pergunta. Realmente, as pessoas com doenças raras, elas são invisibilizadas na sociedade e a criação da Coordenação Geral de Doenças Raras dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vem trazer, já é uma mudança dessa perspectiva, né? A gente olhar a garantia dos direitos da pessoa na sociedade, garantia dos direitos também de saúde, que são importantes, né? Esses direitos, mas também a garantia de direito ao trabalho, a sua inserção na sociedade, que é muito amplo, né? Então, a gente tem essa primeira grande contribuição, que é essa coordenação, a coordenação que eu estou agora substituindo, né? A Adriana, que é a coordenadora que está de licença maternidade, que é a coordenação geral de pessoas com doenças raras. Uma outra contribuição importante foi a criação do Comitê Interministerial de Doenças Raras, que foi criada com o decreto presidencial, decreto 10.558, em 2020. Então, esse Comitê Interministerial, o que ele faz, né? Ele é composto pelo Ministério da Mulher, pela Casa Civil, Ministério da Economia, Cidadania, Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério da Saúde. Então, a gente coloca todos esses representantes do Ministério e, para a gente poder dialogar e fazer, então, a garantia e desenvolvimento de políticas públicas para as pessoas com doenças raras. Esse comitê, ele também tem a participação da sociedade civil, para que a gente possa ouvir as demandas das pessoas com doenças raras. Como você falou, a gente precisa mostrar para essas pessoas quais são os seus direitos, para além dos direitos de saúde, que reforçam que são extremamente importantes. Doutora Vânia, eu gostaria de saber a participação do setor privado, principalmente empresas privadas. Eu acho que é muito comum, quando uma empresa contrata funcionário, eles pedem um exame para saber da saúde desse funcionário, né? E, normalmente, quando ocorre de um desses, dessas pessoas, ter no seu relatório, possuidora de doença rara tal, aí a empresa já fica meio assim, com o pé atrás, se contrata ou não contrata. Como é que está a atuação do Ministério junto a essas empresas privadas na contratação de pessoas com doenças raras? A contratação das pessoas no mercado de trabalho, a EF, ela tem que trazer aí, a primeiro estudar avaliação, que está para ser implantada a avaliação biopsicossocial, né? Da pessoa com deficiência e também das pessoas com doenças raras. E nós temos trabalhado justamente para garantir que essas pessoas conseguem executar as suas atividades laborais. É claro, isso tem que ser dialogado com as empresas e com as pessoas funcionais. Eu acho que essa websérie vem trazer a EF, justamente, essa contribuição. Nós temos a história da Ana Carolina e do Eduardo Jorge, que mostram que trabalham, né? E a gente precisa, talvez, fazer uma perspectiva de trabalhar com essas empresas, de lutar pelo trabalho dessas pessoas também, talvez, no home office, mas garantir que elas consigam executar as atividades de trabalho com as adaptações necessárias. Mas que, sim, elas conseguem contribuir na sociedade e executar as suas atividades laborais. Anchieta Pilho. Muito obrigado, Aécio. Doutora Vanity, agora a pergunta vem do Rio de Janeiro, com o âncora do Rio de Janeiro, César Fatioli. Fatioli, a sua pergunta. Desse, obrigado Anchieta, é 6% de doenças raras, de pessoas acometidas de doenças raras, 6% da população. É quanto se avalia que estão sendo atendidas por programas, por políticas públicas? E se vai ser necessária a discussão de alguma forma adicional de custeio desse tratamento, já que costumam ser, em muitos casos, tratamentos sofisticados e nem sempre disponíveis de imediato no país, em especial medicamentos importados. Qual é o grau de articulação que está se buscando para permitir um financiamento viável desse tipo de tratamento? César, o Ministério da Saúde, ele tem trabalhado fortemente para garantir a assistência à saúde das pessoas com doenças raras. E é importante a gente trazer que a assistência das pessoas com doenças raras tem importantes medicamentos, eles são importantes para a condição de alguns tratamentos, mas também a assistência dessas pessoas vai além dos medicamentos, a gente vai para além disso. Ou seja, precisa de uma assistência multiprofissional, de profissionais da fisioterapia, terapeuta ocupacional, enfermeiro, fonaudiólogo e tantos outros profissionais da saúde que podem contribuir para a garantia da melhor qualidade de vida das pessoas com doenças raras. Então, o Ministério da Saúde, ele tem trabalhado fortemente para a garantia desses direitos, teve uma ampliação importante dos centros de reabilitação ao longo dos últimos anos e os centros de reabilitação são a porta, a possibilidade de entrada de atendimento das pessoas com doenças raras. Obrigado, Ancheta Filho. Doutora Vânia, eu queria saber da senhora como é que surgiu essa ideia da parceria do Ministério com a Empresa Brasil de Comunicação? Quem teve a ideia, como é que surgiu? Essa parceria com a Empresa Brasil surgiu para que a gente pudesse comemorar o Dia Mundial das Doenças Raras, Ancheta, que foi dia 28 de fevereiro. Nós tivemos a Jornada Cultural Rara e a parceria vem da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência para poder a gente dar visibilidade a essas histórias que nós estamos trazendo aqui, os depoimentos, a parceria do governo com a Empresa Brasil. Doutora Vânia, o César Fatioli tem outra questão a fazer com a senhora. A sua outra dúvida, César. Obrigado, Ancheta. A dúvida que eu tenho é a seguinte. Se o diagnóstico das doenças raras está disponível de forma relativamente uniforme por região do país, se tem uma grande quantidade de instituições aptas a esse diagnóstico no SUS ou se é preciso avançar nesse aspecto? César, o diagnóstico, como eu falei anteriormente, é um diagnóstico que precisa olhar para a sintomatologia da doença, ou seja, quais são as condições que a pessoa tem para poder fechar o diagnóstico. Mas a porta de entrada continua sendo a atenção primária. Então, a criança ou o adulto continua fazendo a sua assistência no SUS e o médico que faz acompanhamento vai poder olhar para esses sintomas, para as condições que a pessoa tem e poder sinalizar se tem, poder encaminhar para um centro de referência, poder fechar aí, então, um geneticista, olhar e poder fazer a confirmação do diagnóstico. É claro, a gente tem um país continental, extremamente grande, e a gente tem uma deficiência desses centros em regiões como o norte e o nordeste. Então, a gente está mais centrado aqui em sul e sudeste. Mas é claro, a gente entende que é importante essa expansão desses centros, mas também é importante a gente garantir que na assistência, na atenção primária, a gente consiga fazer com que os profissionais de saúde identifiquem as doenças, os sintomas possíveis, poder encaminhar para os centros de referência. Obrigado, Anchieta Filho. Obrigado, César Fatioli. Doutora Vânia, quando se fala em doenças raras, a gente imagina assim, nossa, o tratamento deve ser também bastante complicado, já que é uma doença rara, nem tantos especialistas dominam. Como é que funciona essa questão do tratamento das doenças raras? O tratamento, Anchieta, como eu já falei aqui anteriormente, a gente muitas vezes está muito focado nessa... Claro, tem os medicamentos de alto custo, muitos importados, muito ainda em estudos também, sendo aprovados aí alguns pela Conitec, o Ministério da Saúde se empenhando nesse sentido, mas a assistência, o cuidado de saúde das pessoas com doenças raras, também precisa dos outros profissionais. Então, a gente precisa fazer com que todos os profissionais se identifiquem e consigam se capacitar para atender as pessoas com doenças raras. Nesse sentido, acho que é importante a gente falar aqui, Anchieta, que nós temos uma capacitação que está sendo feita em uma parceria da nossa coordenação com a Universidade Federal do Maranhão, uma capacitação para poder justamente falar sobre doenças raras, tanto para os profissionais de saúde quanto para a sociedade. Então, aquele profissional de saúde que se chega na assistência e chega um paciente com doença rara e quer conhecer um pouco mais, a capacitação que nós estamos oferecendo começou agora em março é uma importante forma de conhecer as pessoas com doenças raras, um primeiro caminho para esse profissional de saúde. Doutora Vânia, para assistir a websérie, como é que o ouvinte do Revista Brasil pode fazer? Em que hora? Eu queria que a senhora falasse da questão da websérie da EBC. A websérie está disponível para download na página do Governo Federal, com os depoimentos, podem ser acessados a qualquer momento, acho que é importante, Anchieta, que pode ser acessado até mesmo por um celular, está disponível na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Doutora Vânia Thier, coordenadora geral de pessoas com doenças raras do Ministério da Mulher, muito obrigado pela sua participação. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.